Sonda-me, Senhor E vê-se até em mim Um caminho mau Um caminho mau Me conheces, Deus Sabes quem eu sou E queres meu bem Esquadrime cada passo Realine teu propósito E meu coração Te louvará Para sempre Amém Sonda-me, Senhor Sonda-me E vê-se até em mim Um caminho mau Um caminho mau Me conheces, Deus E vê-se até em mim Sabes quem eu sou Me queres meu bem Me queres meu bem Me queres meu bem Propósito E meu coração Te louvará Para sempre 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 Amém Sonda-me, ó Deus Examinhe meu coração Examinhe o meu pensar Sonda-me, ó Deus E corrija o meu falar Sauda-me, ó Deus Que esvazie o meu querer Me ajude a discernir os meus pecados Para não te machucar, ó meu Senhor Desfadrigada Mas o meu realime teu propósito E meu corajão te louvará Para sempre, sempre, sempre amém Sonda-me, ó Deus E examine o meu pensar Sonda-me, ó Deus E corrija o meu falar Sonda-me, ó Deus E esvazie o meu querer Me ajude a discernir os meus pecados Para não te machucar, ó meu Senhor Me ajude a discernir os meus pecados Para não te machucar, ó meu Senhor Sonda-me, ó Deus E examine o meu pensar Sonda-me, ó Deus E corrija o meu falar Sonda-me, ó Deus E esvazie o meu querer Me ajude a discernir os meus pecados Para não te machucar, ó Deus Para não te machucar, ó meu Senhor Me ajude a discernir os meus pecados Para não te machucar, ó meu Senhor Sonda-me, ó Deus Sonda-me, ó Deus